Música Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo E hoje na nossa segunda sem carne, eu vou te ensinar a fazer uma berinjela de forno com uma crosquinha Crosquinha? E hoje eu vou te ensinar a fazer uma berinjela de forno com uma crostinha crocante, deliciosa e super temperada E já vamos para o passo a passo da receita, começando por fatiar a berinjela em rodelas com mais ou menos meio centímetro de espessura Agora coloca sobre uma peneira e espalha um pouco de sal na berinjela E deixa descansar por meia hora, esse processo vai tirar o amargor da berinjela, então é indispensável fazer Depois desse tempo você vai perceber que ela soltou um caldo mais escuro que a gente vai descartar e lavar a berinjela com água corrente para tirar o excesso de sal Agora vamos fazer um temperinho, mas antes não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Para o tempero da berinjela, a gente vai colocar em um recipiente 3 colheres de sopa de azeite 3 colheres de sopa de água 1 dente de alho picado 1 colher de chá de páprica, pode ser doce, picante ou defumada, que você tiver aí Sal e pimenta do reino a gosto Mistura E vamos passar cada pedaço da berinjela por esse tempero dos dois lados Depois passa pela farinha de rosca A farinha que eu usei aqui para empanar as berinjelas é uma farinha caseira que eu mesmo preparei e já ensinei aqui no canal Se você não viu essa receita, eu vou deixar no card aqui em cima e o link na descrição do vídeo Se você não quiser fazer a farinha, você pode usar uma farinha de rosca pronta Mas de verdade, fica bem mais gostoso com a farinha que eu ensinei aqui no canal Então clica no card aqui e vai lá ver Continuando, depois de passar pela farinha, a gente transfere para uma forma untada com um pouquinho de azeite ou antiaderente E leva para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos E depois desse tempo, a gente vai virar cada pedaço de berinjela Para que os dois lados fiquem douradinhos Eu espero que vocês tenham gostado dessa berinjela Essa receita é muito parecida com uma outra de abobrinha que eu já fiz aqui no canal Então se você gostou dessa, com certeza vai gostar da abobrinha Então clica no card aqui em cima ou no link da descrição para ir lá ver E se fizer essa receita ou qualquer outra aqui do canal Tira uma foto, posta nas redes sociais e me marca Que eu adoro ver quando vocês reproduzem os pratos daqui Um beijo e até a próxima receita